O cara está dando a 1,5 e não dá pra muita mente. Eu estou aqui a dar a 1,5. Olha o saldo da era. A tratou de cá, e a 1 a 2. E a 2 a 3 a 2 a 3, e a 2 a 3. E a 2 a 1 a 2. E a 3 a 2. E a 2 a 2, e já está ali. E a 1 a 2. Olha que foi isso. 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 Olha que foi.